Oi, tudo bem? Eu sou o Kesuke Honda. Muito prazer. Eu jogo Botafogo. Vamos ver em Rio de Janeiro. Até logo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Fala, Crazy Japão TV. Beleza e tranquilidade aí com vocês. Começando mais um vídeo do canal. Galera, esse rapaz que apareceu no começo do vídeo, para quem não conhece, o nome dele é Honda, como ele se apresentou, né? E ele é um jogador de futebol, jogador japonês, que participou das Copas de 2010, 2014 e 2018. Fez sua grande parte da carreira jogando na Europa, né? Jogou na Holanda, na Rússia, na Itália, jogou no México, na Austrália. E agora ele joga no Brasil, no Botafogo. Ele aqui no Japão é considerado com uma grande personalidade, até mesmo para aqueles que não acompanham o futebol. Ele é muito ativo fora dos campos, seja no mercado financeiro ou com atividades filantrópicas. No futebol, ele é dono de dois clubes, um em Uganda e o outro no Cambocha. E tem várias escolinhas de futebol espalhadas aí pelo mundo. Aí já fora do futebol, no mundo financeiro, ele tem um fundo de investimentos junto com o Will Smith. E também é dono de uma empresa que ajuda pessoas com dificuldades econômicas, mentais e físicas. Entre outras participações por aí no mercado. Desde que chegou ao Botafogo, ele sempre se mostrou muito preocupado com os garotos que trabalham na rua. E sempre comenta sobre a necessidade de uma oportunidade para essas pessoas. Principalmente com o acesso das crianças à educação. Aí no meio dessa pandemia toda, ele foi contrário à volta do futebol. Em um tweet, ele comentou da seguinte forma. Estou louco para saber qual é a razão lógica de recomeçar o campeonato. Ele já se manifestou nas redes sociais de forma desfavorável à gestão do controle da doença pelas autoridades brasileiras. E nesse domingo, no Dia dos Pais, ele anunciou no seu Instagram uma ação social que vai durar até o final do ano. Happy Father's Day! I wanna tell you that I wanna start charity event in Brazil. Because I know a lot of people are struggling here. And I've been thinking how I can help the people. And I know I'm just a football player and I can't do a lot of things. But I just wanna start to donate people a little by little. It's not a big amount, but I hope it will help you. It will help your project. So, please read below, I'm going to write the condition how to win this money in português. Thank you and enjoy Father's Day with your family. Bye! Ele vai realizar um sorteio de 500 reais todos os dias. E essa ação de caridade é visando principalmente a educação. Independente da sua cor da pele, do sexo, da nacionalidade e do seu time de coração também. Para você ganhar esses 500 reais, os interessados devem mandar uma DM escrevendo o que fariam com essa quantia. Daí ele deixou claro que o dinheiro é colocado para três fatores principais. Educação, crescimento e solidariedade. Ele sempre fala em relação à educação, porque ele sabe que é a base para se ter uma organização interdisciplina. Coisas que ele aprendeu aqui no Japão. E isso deveria ser prioridade em qualquer país. Daí se você fizer a conta, até o final do ano são mais ou menos 140 dias, multiplicando por 500 vai ser mais ou menos 70 mil reais. Isso para ele eu acho que é o mínimo, mas é o mínimo que muita gente não está fazendo, entendeu? Eu sei que ele vai ajudar muita gente, muita gente que está passando necessidade e tudo mais. Mas eu sei também que muita gente vai mandar mensagem por ele falando um monte de coisa e às vezes o cara nem está precisando dessa grana. Ele deveria ajudar de uma outra forma? Não sei, não sei, mas ele está fazendo alguma coisa. Quem sabe com essa atitude que ele fez não possa, sei lá, atingir ou dar um start em outras pessoas também, entendeu? Então é isso pessoal, vamos finalizando o vídeo por aqui. Você sabia dessa notícia? O que você achou da atitude do Honda? Se você achou legal a atitude do Honda, já vai deixando o like aqui, compartilha esse vídeo também com outras pessoas, deixe seus comentários também. E se você não é inscrito no canal, clique aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificações e também siga-nos nas redes sociais, todas aqui embaixo, na descrição do vídeo. Esse foi Crazy Japão TV. Meu Japão é assim. Até a próxima, fui! Tchau!